Vai começar o show! Uau, o que é isso? É a Polly e a outra Polly. Ela tem a lourinha e tem a moraninha. Mas é muito fofo. Polly, diversão na piscina. É, ela tem que botar o biquíni. Tem a Polly, tem a amiga da Polly. E tem um monte de maiú, biquíni, óculos de sol. Não é um monte de maiú. É camisetas. Esse daqui é camiseta. Ah, sim. Então, pode abrir? Pode! Então vamos lá. Você é muito lindo e florzão. Florzão? É você! Você que é uma florzinha, o papai é um florzão? É. Olha aqui, tem o nome dos amigos, ó. É a Shani. Ela é muito fofa. Você gosta dela? Sim! Ela é muito boazinha. Legal! Tem uma piscina. Vamos deixar aqui agora. Tem uma bola para brincar na água. Uma bolsa. Para guardar e ir para casa. para guardar o biquíni, não é? E aqui, ó. Uma camiseta. Um biquíni. Um biquíni. Um biquíni. Um biquíni. Sim. De sol. Yupi. E mais um. De paremigas da Polly. Tem um biquíni. Tem uma bicicleta também. Duas sandálias roxo. Não, isso é chinelo. E esse aqui é o quê? Uee, o chinelo quebra attention. Esse é um salto? Ah, um salto. Tem mais um sapatinho. É um croque. É tipo um croque? É. Esse também? É. O azul e o verde. Entendi. Aqui é uma camiseta. É. Uma calça laranja. Não, é uma calça vermelha. Vermelha? É. E um chapéu roxo. É. Vamos colocar a roupinha em uma delas? Não, elas vão ir na piscina. Entendi. Então vai de maiô? Sim. Deixa eu colocar então para você. Olha aqui, a Polly já está de biquíni. É. Vamos colocar um chinelinho para ela ir até a piscina? É, porque assim... Esse não é chinelo. Um croque? Isso aqui. Que é chinelo. Ah, ela está bonita. Eu quero... Eu quero... Eu quero pôr chinelinho. Coloca aqui. A mão. O chinelo é só muito delicado. Ela já está de chinelo. Agora ela precisa ir na piscina. Ela vai esperar a amiga dela ficar pronta. E a amiga dela? Vai tirar essa roupinha? Sim, ela vai ir no biquíni. Tá bom. E a tua voz. Olha, tem uma sainha. Ela está com o biquíni por baixo. Ela já vem com o biquíni. Entendendo? Mas tem que botar outro biquíni. Quer trocar? É, depois a gente botar essa lá na outra piscina. Então está bem. Está calor? É. Essa daqui. Essa aqui é muito fresquinha. Você achou essa bonita? É, essa é muito fresquinha. Depois a gente bota o outro quando chegar lá no outro hotel. Ah, tá. Lá também tem uma piscina. É? É. Ela não vai esquecer o chapéu. A porra ele vai levar na cabecinha dela. Pronto. Ela já está com o biquíni novo. Vamos deixar ela sentada aqui também. E qual chinelo a gente vai pôr nela? Não tem mais chinelo. E o que a gente vai colocar no pé dela? Nada. Nada? Não. Tá bom. Vamos deixar ela aqui. Tcharam. Acho que ela quer usar o chapéu dela. É. Vamos colocar água na piscina? Sim. Vamos lá. São muito delicados. Pronto. Agora eu esqueci do chinelo. É, tem que tirar o chinelo pra entrar na água, né? É, esqueci. que legal, vem, amiga. Eu só quero relaxar. Vamos nadar? Sim. Eu não uso bolha. Eu sou grandinha. É, essa piscina é pequenininha. É. A gente são adultas. Ah, sim. Nossos bebês precisam de bolha. Ah, é? É, tem que dizer? É. E as nossas bebezinhas também. E os nossos filhos grandinhas também. Vocês sabem jogar a bola? Sim. Não é, amigas? É, a gente são melhores amigas. Ai, é gostoso brincar aqui. Muito bom. Vamos mergulhar? Sim. Agora é a minha vez. Bola igual a minha. Faz assim. Socorro. Eu te ajudo. Eu estou me afogando. Ah, eu te levantei. Obrigada. Eu não afogo. Você é muito fofa. Au. Que delícia nadar. Amiga, vamos sair? Vamos. Então pega a toalhinha. Não precisa. Eu vou ficar aqui secando na cadeira, no sol. Ai, no sol. Entendi, no sol. Au. A minha cadeira caiu. Você é uma desastrada, hein? É muito legal, não é, amigas? Eu vou ficar aqui na piscina. É muito bom. É gostoso brincar aqui no sol. Acho que agora eu vou colocar uma saia. Mas agora a gente quer secar a toalha. Não precisa. Está muito quente. Eu estou com mais frio. Não, amiga, a gente quer ir na piscina. A gente quer nadar mais um pouquinho. Pode nadar. Você me olha? Não. Gostoso. Gostoso. Que legal. Legal. Ó, amiga, a gente quer entrar mais um pouquinho. Vem entrar. Então tá bom. Só mais uma vez, hein? Mas você quer tirar a saia? Eu tô com mais frio. Tá. Opa. Eu sou de saia de biquíni. Vamos mergulhar? Vem. Vem. Vamos mergulhar? Sim. Então vamos. Ai, vamos nadar? Vamos. Que legal nadar. Tem muitas crianças. Tem muitas crianças, não é, amiga? É. A Pauli tá brincando na casa da amiga dela. Amiga, por que você tava muito engraçada? Ah, porque eu queria. Eu sou de biquíni. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou menina. Tchau, menininhas. Vocês são fofas. E escreva nos comentários. Beijo, joinhas. E não se inscreva no canal. Big beijo pra todo mundo. Que delícia brincar aqui. Vocês são cervejens. Ah, vocês são muito fofos. Elsa, acorda. Vamos brincar lá fora. Deixa eu adufinar um pouquinho. Vamos brincar na neve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.